E se não puder te esquecer, mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar, que o velho amor acordou, se não puder me esquecer, basta dizer por aí, quando você sussurrar, meu coração vai ouvir, esquecer é difícil demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho, esquecer você nem pensar, e quando eu tentar, que eu morra sozinho, obrigado gente, valeu!